Eis que eu vos envio o profeta Elias. 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 Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estamos aqui nesta sala falando a todos vocês com muita alegria em nosso coração. Sobre estes últimos relatos do Velho Testamento. Que se trata justamente do profeta Elias. Do qual nós tanto amamos. O profeta Elias que já teve quatro manifestações. E terá a quinta com os 144 mil de Apocalipse capítulo 11. Os 144 mil judeus que ouvirão a pregação de Elias e Moisés. A primeira vez que Elias veio foi Elias mesmo. A segunda vez foi Eliseu com o ministério de Elias. A terceira vez foi João Batista com o ministério de Elias. A quarta vez foi William Brana com o ministério de Elias. E a quinta vez será Elias mesmo de novo. Trazendo uma mensagem de conversão aos 144 mil judeus. De acordo com Apocalipse capítulo 11. Leia sua bíblia e você verá se é verdade ou não. Mas nós queremos focar um pouquinho aqui em um poema. Que a igreja do profeta. Representado por um irmão. Dedicou ao nosso profeta William Brana. Que teve uma mensagem. Que trouxe uma mensagem muito semelhante a mensagem de Elias. Por isso nós o colocamos como a quarta manifestação de Elias. Usamos esse título. Porque ele trouxe uma mensagem de Elias ao povo. Uma mensagem que confrontou a Jezabel de então. Você sabe que a mensagem de Elias foi basicamente o tempo todo contra a igreja de então. Que era representada por Jezabel. E a mensagem de William Marriam Brana. Ela veio na mesma esfera. Primeiro curas. Manifestações de dons. E depois o embate final. O embate final contra a igreja. A Jezabel de então. E ele deu duro. Bateu duro. Foi ameaçado de morte. E até que realmente morreu. Mas depois que tinha cumprido todo o seu ministério. Depois que os selos foram revelados. As sete eras vieram à tona. Todas as profundidades do evangelho foram restauradas. Então Deus permitiu que através de um acidente de carro. Ele fosse recolhido de nós. Mas deixou mil e duzentas mensagens. Cerca de mil e duzentos sermões. E baseado em todos esses feitos e realizações. Houve ali. Um grupo de irmãos naquele tempo. Por volta de mil novecentos e sessenta. Que um dia resolveram fazer um poema de dedicação. Ao nosso profeta. E esse poema começa assim. Ele não é um homem de alta estatura. Nem arrogante em seu caminho. De si mesmo ele não soa nenhuma trombeta. Enquanto vai dia a dia. Não tem desejo de riqueza ou fama. Mas seu lugar ninguém poderia preencher. Isso aqui foi dito pelo seu rebanho lá. E eu represento eles hoje aqui. Você também representa eles aqui. Portanto estas palavras também são as minhas. E creio que também são as suas. Continua o poema. Ele é simplesmente da maneira que o queremos. Nosso próprio querido irmão Bill Brunner. Ele nos ensina com fidelidade a palavra que não dilui. Não de um modo ilusório. Nem um amor para ser exaltado. Somente seguir o Senhor. Sua fala é mansa e suave. Ele não levanta a sua voz. Exceto para aclamar contra o erro. Então ele não tem nenhuma escolha. E ele produz um embate. Nunca obteve muito ensinamento de universidades e escolas. Mas ele sabe o que é importante. E ele tem certeza que ninguém é nécio. Pois o conhecimento que lhe foi dado é eterno e de cima. Ele não tem nenhum credo exceto nosso Cristo. Nenhuma lei a não ser o amor. Soberano. Não houve nenhuma grande notícia do seu pobre e humilde nascimento. Não, não. Mas para nós ele é o maior homem que vive sobre a terra depois do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus é primeiro né. Nós contamos isto. Mas que privilégio em conhecê-lo como um amigo. Nós apreciamos tudo em que ele se firma. E apreciamos até o fim. Ele diz que não é pregador. Ele é tão modesto quanto pode ser. Mas coloque-o no púlpito. E não é difícil para ver. E descobrir se é pregador mesmo ou não. Ele foi preordenado um profeta. Deus nos concedeu grande favor quando ele nos deu o irmão Billy Branagh. Assinado o pequeno rebanho. O pequeno rebanho. O pequeno rebanho que ele tinha ali em Jeffersonville, Indiana. É quem compôs este poema para ele. E eu creio que, como eu disse, faço parte deste pequeno rebanho que se estendeu aqui ou até aqui hoje. E creio que aqueles que me tem como pastor também faz parte desse pequeno rebanho e tem todo orgulho em fazer parte desse pequeno rebanho do profeta de Deus. E fazemos disso o nosso poema também. O nosso poema ao profeta que Deus nos enviou. Que nunca nos direcionou para um caminho largo. Sempre para um caminho estreito e apertado e difícil. Mas descobrimos que era e é o caminho do alto. Embora muitos possam dizer o contrário que suas declarações, suas mensagens, seus sermões não foram corretos. Eu os comparo com a Bíblia e vejo-os positivamente corretos. Por isso, neles eu me firmo e sobre eles eu me estabeleço. E tenho chegado até aqui feliz, satisfeito e cônscio e com uma mente sã. E certamente creio que esta mensagem me conduzirá e nos conduzirá felizes, satisfeitos e com uma mente sã até chegarmos ao fim da nossa caminhada. Creia meu irmão, creia minha irmã, que no que é verdadeiro estamos. Embora muitos digam o contrário, mas veja o seu espírito e o espírito da mensagem. Veja se o seu espírito combina com o espírito da mensagem. Se combina, saiba, esta mensagem combinou com o espírito da Bíblia. Esta mensagem combina sempre com o espírito da Bíblia. Então, se ela combina com o espírito da Bíblia, o seu espírito combina com o espírito da mensagem, descanse, descanse, descanse. No que é verdadeiro você está, apesar de todas as contradições, mas você faz parte daquela bem-aventurança esquecida que Jesus disse. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ele não diz bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em Judas, em Pedro ou em qualquer um outro. Mas ele diz bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E eu digo bem-aventurado é aquele que não se escandalizar no profeta, em pastor algum, mas permanecer firme, olhando para o alvo, para o autor e consumador de nossa fé. Que Deus te ajude a permanecer no que é verdadeiro, já que no que é verdadeiro você está. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já posso ouvir o grito da águia, chamando aqueles que salvos estão. Os que aceitaram o sangue de Cristo, lavaram suas vestes e brancas estão. Os que não quiseram riquezas mundanas, mas que pelo nome sofreram perseguição. Há uma águia que grita, reunindo o corpo de Cristo, ouço o seu grito, o fim já está por mim. Amém. 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 Este grande momento nos espera, a mesa preparada está, há uma águia que grita, reunindo, o corpo de Cristo, ouça o seu grito, te abrindo, o fim já está por vir, há uma águia que grita, reunindo, o corpo de Cristo, ouça o seu grito, te abrindo, o fim já está por vir, ao que vencer me concederei, que se assente comigo no meu trono. Como eu venci, vós também vencereis, basta só crer e confiar. Amém. 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 Amém.